Hoje é 23 de agosto, depois de vários meses aí nós montando todo o processo, né? Porque às vezes falam assim, ah, por que a frota não está adesivada? Por que não colocou adesivo? Por que tem carro andando sem adesivo? Mas o que acontece? A gente tem todo um trâmite burocrático aí. Eu gosto sempre de falar isso porque a população tem que entender que não é o querer da gente. Às vezes a gente esbarra aí nessa parte burocrática e vem todo um processo licitatório. Então foi montado um pregão, um processo licitatório para adesivar toda a frota do município. Inclusive não só os novos como a frota existente, né? Porque os adesivos, você sabe, com o tempo eles vão se deteriorando e a gente precisa estar eles com essa identificação. Então foi feito esse processo, são três empresas que ganharam esse pregão de adesivo. Então cada um tem uma parte, aí vem criado as artes e após isso vem a parte de instalação, né? De aplicação desses adesivos. E hoje, com a graça de Deus, começamos, né? Então estamos aqui com o nosso caminhão, compactador de lixo, né? Que também nós precisamos prestar conta dele, né? Na Sudeco, mas é com o adesivo. Tem todo um trâmite que eles exigem, né? Inclusive o adesivo que consta, o número do convênio, o valor. E hoje ele finalizou, graças a Deus, está aqui, já vai sair para o trabalho, já vai sair para o recolhimento. E com ele também nós já estamos adesivando a frota dos carros pequenos, né? Também a equipe está desde cedo hoje aqui adesivando. E após isso, provavelmente na semana que vem começa a parte dos ônibus, os caminhões, enfim. Então acredito aí que mais uns 30 dias nós estaremos com toda a frota adesivada. É importante sempre lembrar, né? Que às vezes a população cobra para saber o carro da prefeitura, onde que está, em que cidade que está. A gente sempre lembra que tem todo esse trâmite, por isso que é demorada essa questão de adesivação, né? Sim, sim, tem todo esse trâmite aí, né? Então assim, hoje a gente, inclusive ainda não está todo completo, ainda está faltando o nome das secretarias por conta dessa parte gráfica, mas já está ficando com a logo do município, o nome da nossa cidade, né? A gente colocou, optou por fazer a faixa azul e amarela, que é uma destaca aí, que é onde passar vai saber o carro da prefeitura que está passando. Importante deixar claro também que não é apenas aqueles carros que foram adquiridos com recursos, né? Também tem outras frotas, também vai passar por esse processo de adesivar. Sim, sim, nós temos os carros que foram cedidos, né, que estão no poder do município, por exemplo, a gente tem uns carros que estavam apreendidos, né, que estão apreendidos e que a gente conseguiu essa posse deles. Esses também nós estamos colocando o brasão no nome do município, que é uma forma também de identificação, ele está no nosso, não é nosso, mas está em nosso poder. Então também eles vão ficar todos adesivados também.